Oi gente, então hoje eu tô aqui pra gravar apagando um mico que é cantando Jura Jardim, então vamo lá A gente já deixa o seu like, segue o canal e ative as notificações, então vamo lá Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te eternizar no pôr do sol, do sol a dor? Eu e você, tem tudo a ver numa só direção Que tal nós dois milhinhas, mil histórias pra contar? Até sem dizer nada a gente sabe conversar Tudo certo, seu aberto, conta a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que eu te ponho em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho, nós dois melhor não há Jura, juradinho, depois é Jura, juradinho, depois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, juradinho, nós dois melhor não há Jura, juradinho, depois é só deixar Jura, 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 nós dois bebe pra ficar Jura, 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 jura Pra não iluminar a lua com o nosso amor Jura, 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 jura